Nós não poderíamos deixar de reconhecer essa importante decisão e escolha do governador Flavudino. O senhor irá continuar ajudando a nossa gestão, ajudar Coelho Neto a se desenvolver. E é por isso que hoje estamos aqui, todo o nosso grupo político, declarando apoio ao vice-governador Carlos Brandão. Estamos acompanhando o nosso prefeito para declarar apoio ao nosso vice-governador e futuro governador do Maranhão, Carlos Brandão. Deixe Coelho Neto conosco, como disse o nosso prefeito, cuide do resto do Maranhão, que de Coelho Neto nós cuidaremos. E eu estou feliz por esse momento e vou lutar muito, Brandão. Isso aqui, Bruno, para mim é uma demonstração de carinho, uma demonstração de confiança no nosso projeto. Conte comigo e eu conto com você. Grande abraço. Abraço ao Coelho Neto.